Fala gurizada, se você tá chegando no canal agora, eu sou o Luke Santos e esse aqui é o unboxing dos meus pratos novos da Crest. O unboxing que eu fiz das peles Wynnens teve uma repercussão bem legal, então eu resolvi fazer o unboxing desses pratos novos que chegaram da Crest. Pra quem não sabe, eu sou patrocinado pela marca, então eu peguei alguns pratinhos novos e a gente vai ver o que chegou pra mim nessa caixa aqui, ó. E vamos dar uma sacada aí o que que nós temos, beleza? Vamos lá, então. Cara, olha só, velho. Então, olha só. Um splash. Um splash vermelho da TZ. Olha só, cara. Que maneiro. Olha só. Mais um splash vermelho. Na minha cara o bagulho, velho. Então, olha só. Mais um. Agora, isso aqui é simplesmente sensacional. Um. Hi-hat. De 15 polegadas. Da minha Fusion. Vermelho. Olha só. Isso incrível, hein? Mais um hi-hatzinho. De 15 da Crest. Aqui nós temos um Crash Aged, que é uma linha de entrada aqui da Crash, puta ação. Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar, eu vou botar esses pratos na batera, eu vou usar alguns splashes ali como stack, e a gente vai estar dando uma sacada no som desses pratos. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.